Então volta aí Mike, eu vou proteger um pouco a nossa Nossa, esse cara é bom de arco, nossa Posso que ele me joga com o Void Nossa, ele é bom mesmo cara Matei, matei Morri Tô indo Mike Eu joguei meu arco no chão Vai, vai Cuidado, volta, volta Nossa, tô em cima da arco, tô em cima da arco Gravei Eu rebati a bola Ai, não rebati Chegou, chegou Cara aqui, cara aqui Matei Mas ele vai batendo em mim Ó, deixa eu pular Ai, matou Coloquei TNT e vazei Ah tá Vem aqui me ajudar Tô chegando Os dois tá batendo em mim Matei um Eu deixei pouca vida eles Matei dois Ele sacou um monte de gente Ai, tem um verde aqui Ah não Eu vou de... Quantas Uma só Eu vou primeiro Porque eu comprei espada de ferro E maçã Aí você vai e põe Tá Eu queria vem brigar comigo no lugar que eu caí aqui E morreu Só que acho que eu não vou conseguir Vai, pode pôr Eu segurei aqueles aqui Explodiu Vai, só quebrar Aí, tem um cara aqui Foi Já era Tem uma pessoa aqui O cara tá loucão Maldito Pôs TNT Mas matei ele, matei ele, matei Ele voou, ele voou também Eu matei ele, bati nele antes Mas nem... Ele foi ele Pra uma terra nova Pôr mais madeira Pasque recebendo Ou别 Evil Co. Oh, tem o cara aqui Ta subindo, ta vendo que foi cima Eu comprei mais um, eu comprei mais um. Ué, eu matei um. Matei não, não, não. Boa. Caiu. Não, eu vou, eu vou, eu vou defender a cama agora. Eu vou, eu sou bom no Nath. Não, eu nem sei o que eu vou fazer agora. Aí eu odeio essa fase, cara. Cara, ele viu eu. Eu tô indo, mas. Ele colocou o trap, eu tô indo lá com você, João. Ele colocou trap na ira dele. Ai, que loucão ali. Agachadinho. Agachadinho na escada. Eu tenho TNT, vamo lá comigo. Tô indo lá, pode ir, João, pode. Eu tô atrás de você, Mike. Você tem que me dar cobertura pra eu ir por a TNT. Ah, o Luquinha foi, já. Nossa, mas nem deu pra mim. Dois morreu, dois morreu. Eu matei um, pelo menos. TNT, sai de perto. Aí, abriu. Vai que eu tô na escada. Calma aí, pessoal. Tô voltando. Cá, deu uma travada monstra. Foi mal, galera. Mas a cama tá disposta. Foi mal. Tô muito bom no PVT. Cai fora. Tchau. Check. Tem dia. Entra no50. Cá. Tchau. Tô junto com o cara, ele me deu um arco e flecha. Tchau. Tchau. Tchau.